Vamos agora para a participação do pioneiro da crônica esportiva do Piauí Carlos Said, o nosso magro de aço, fazendo uma observação sobre o VAR Escolte, o campeonato brasileiro de futebol está em andamento Logicamente, eu não posso fazer uma dedução técnica a respeito dos clubes Porque tudo está no início O que eu sinto, o que eu vejo, o que eu posso de maneira até fiscais Argoir é que tecnicamente o futebol está limitado a erros de arbitragem Os árbitros erram e para sair da condenação Cada um procura uma máquina chamada VAR Para tirar a dúvida sobre o lance registrado Para mim, senhores, é início Tudo, tudo é início Mais tarde, comentarei tecnicamente quem poderá ser o campeão 2020 VAR